Fala moçada, professor Bruno voltando com o nosso curso completo de programação C Sharp Na aula de hoje nós vamos falar sobre escopo de variáveis Continuando aí o assunto sobre variáveis, importantíssimo aí pra gente Na aula passada então nós aprendemos a declarar, inicializar e atribuir valores a uma variável Aprendemos também a como imprimir o valor dessas variáveis no console E hoje vamos falar sobre escopo Basicamente o assunto de escopo é onde a variável é visível Até onde ela pode ser acessada, de onde ela foi declarada E nós declaramos variáveis aqui dentro do método principal, do método main Isso significa que essas variáveis tem esse escopo Tem essa área de atuação que é o método main, aqui dentro dessa classe Se porventura eu criar um outro método aqui, eu não vou ter acesso direto a variável num Nós vamos falar mais adiante no nosso curso sobre criação de métodos Hoje eu vou mostrar aqui, eu vou criar um método, mas não se preocupem com esses procedimentos Eu não vou dar muitos detalhes na aula de hoje Mas nós vamos com certeza aprender detalhes sobre isso ao longo do nosso curso Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde mais tempo Se inscreva agora, clique no joinha para ajudar a gente Clique no sininho porque aqui são aulas de segunda a sexta Assim você não perde nada aqui do nosso canal Bora lá para a aula Vou criar então um método aqui Que eu vou chamar de teste E vamos tentar utilizar aqui dentro do método teste A variável que nós declaramos aqui, a variável num Veja bem, eu vou utilizar aqui o console.writeline E vou tentar imprimir aqui o valor de num Isso aqui nós vamos ver que não é possível Ele não vai deixar Abrimos aqui o console Vamos dar um cls Entrar aqui na pasta da aula 04 E tentar compilar o arquivo aula 04.csharp Ele vai me dar um alerta aqui, notem que ele não criou o executável Ele me deu um alerta falando que eu atribuí, mas eu não usei E aqui ele deu realmente um erro Aqui ele passa, mas aqui ele não passa O erro, ele está falando num não existe no contexto atual Ok, vamos interpretar essa mensagem como não se eu declarei num aqui Veja bem, num tem o escopo do método main Ele é visível, ele é acessado dentro do método main Aqui no método teste, notem que eu finalizei o método main aqui Então isso aqui não faz parte do método main Eu tentei acessar uma variável que eu não tenho acesso Eu não tenho visibilidade a essa variável Porque essa variável é considerada uma variável local Num é uma variável local ao método main Eu posso vir aqui dentro de teste e criar uma variável num aqui Também vou inicializar com o valor zero Embora essas duas variáveis tenham o mesmo nome Elas não são a mesma variável Essa variável num é do método teste E essa variável num é do método main Se a gente tentar compilar o nosso programa aqui Agora vai passar Ele vai dar warning Falou que a gente declarou, mas não usou Mas ele deixou passar Ele gerou O executável está aqui Beleza? Ele conseguiu gerar o nosso executável Então A gente tem que ficar muito atento Sobre esse detalhe de escopo De visualização de alcance das variáveis Tanto esse num Como esse num São variáveis chamadas locais Nós temos também as variáveis globais E eu posso criar uma variável global a essa classe Certo? Como que a gente faz isso? Eu crio aqui Antes da declaração de qualquer método Eu crio na classe Como eu tenho aqui um método estetic Eu posso aqui, ó Declarar um int num Certo? Vou trocar aqueles nomes ali E vou inicializar com o valor 10 Essa aqui eu vou chamar de int num 2 E essa aqui num 3 Essa e essa poderiam ter o mesmo nome Já que elas têm escopos diferentes Mas nenhuma das duas poderia ter esse nome Já que aquele num Ela faz parte do escopo global A classe Então vai confundir esse acesso aí Notem aqui que quando a gente tentar compilar Ele deu ali dois warnings Certo? Mas ele não deu erro Eu posso usar aqui A variável num agora Aqui, ó Num Na verdade ele já estava usando a variável num Eu apaguei aqui Mas eu não tinha mudado aqui Ele está usando a variável num Está vendo? Tem escopo global Mas Ele... Mas não Com isso ele não gerou o erro aqui Ele deu warning e falou que não foi usada A variável num 2 não foi usada Foi declarada, mas não foi usada Mas ele não gerou o erro Agora, um detalhe é o seguinte Se eu tentar acessar num aqui, ó Console WriteLine Nesse caso aqui Deixa eu apagar esse método Porque nós vamos falar sobre isso mais adiante Nesse caso aqui Vamos ver o que vai acontecer Quando eu tentar compilar Ele agora emitiu um erro Notem que não é mais um warning O que ele está falando? A referência do objeto é necessária para o campo Olha aqui Aqui está importante Método ou propriedade não estática Por que ele está falando isso? Porque o nosso método é estética Então nesse caso Essa variável Também tem que ser estética Agora vocês vão ver que a gente consegue compilar Compilar Beleza Ele só deu warning E Ainda do num 2 Certo? E ao executar aqui O nosso Arquivo aula 04 Agora ele vai imprimir o valor 10 Que é o valor que está vindo aqui Da nossa variável global A essa classe que é a variável num Beleza? Mas o que é estética? Ainda não entramos nesses detalhes Nós vamos discutir isso ainda Mais para frente no nosso curso Pessoal Tudo isso que a gente está aprendendo aqui É extremamente importante Para quando a gente estiver Trabalhando com formulários Nós vamos ter contato com tudo isso daqui Lá no formulário E a gente precisa entender O que está acontecendo Quando eu for trabalhar com os elementos Os componentes do formulário Com o formulário Com a troca de informações Abrir uma nova janela Fechar uma janela Tudo isso daqui É extremamente importante E é o que nós vamos usar Quando a gente estiver trabalhando Com o padrão Windows Ok? Então a aula de hoje O objetivo é poder mostrar para vocês O conceito de uma variável local E uma variável global Para a gente entender O que é escopo de variáveis Agora quando vocês verem esse assunto Escopo de variáveis Vocês já sabem que é Onde essa variável é visível Onde que ela pode ser acessada Dentro do nosso programa É basicamente O campo Que essa variável Atua Dentro do nosso programa Então é isso Esse foi o objetivo Da aula de hoje Se você ainda não se inscreveu No nosso canal Não perde mais tempo Se inscreva agora Clique no joinha Para ajudar a gente Isso ajuda demais Clica no sininho Se você não perde nem o conteúdo Porque aqui são aulas de segunda À sexta Espero também no Insta E no Face Isso também ajuda demais o canal Até a próxima aula Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho